Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para o lançamento do pós-edital da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Se você não me conhece, sou Marcelo Dias, professor aqui na Guruja. E para esse bate-papo aqui, o Douglas também vai lançar essa turma, né, Douglas? Isso aí, Marcelo. Fala, galera. Para quem ainda não me conhece também, eu sou o Douglas Dantas, tá? Sou auditor fiscal aqui da Cefaz Santa Catarina. E, pô, vai ser um bate-papo bem legal. Eu e Marcelo, a gente vai trocar uma ideia com vocês aí sobre o excelente concurso da CVM, um dos tops aí para quem vem em busca da aprovação do serviço público. É isso, a galera está chegando aí, Douglas. Heleno, boa noite, saudações. CJ Vieira, boa noite. Imaculada, boa noite também. Bom, vamos direto ao assunto, né, Douglas? Galera, tem pouco tempo em pós-edital. A prova é um pouquinho longe, lá em maio, mas o quanto antes a gente conseguir explicar para vocês aqui qual é a ideia desse lançamento, melhor. Bom, vamos lá, Douglas. Essa banca aqui que a galera vai ter que encarar é um pouco temida, né, que é a FGV. Então, se você não curte muito essa banca, já tira esse obstáculo. A gente vai ser... O que que esse concurso traz, né? Traz 60 vagas em que os cargos são inspetor e analista. E dentro desses cargos, a gente separa aí em diversos perfis. Já antecipo aqui, ah, a Guruja vai fazer o perfil de tudo? E aí, Douglas, qual que é a resposta disso aí? É, pessoal, no meio de tantos editais que a gente tem visto aí acontecer e ainda a gente espera que venha outros, né, como o Bacen, como o Cefagio, ISS Porto Alegre, não vai dar para a gente pegar todas as áreas, né? Mas, garanto a vocês que o planejamento tem a Guruja montar. Já adianto, né, que a gente vai pegar os perfis 1, 2, 4 e 6, né, Marcele? É 1, 2, 4 e 5. O de gestão. Isso, 1, 2, 4 e 5. Mas, com a possibilidade de pequenos ajustes individuais, a gente consegue também dar uma expandida para pegar também o perfil SEID, né? O 3. O 3, perdão. Isso. Então, gente, o que vocês vão encarar no dia da prova? É uma prova que envolve duas fases, objetiva e discursiva. Então, mais um desafio aí, além de FGV, nós temos a discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. E aí, aqui, a gente detalhou para vocês a quantidade de vagas imediatas por perfil, mas o edital traz também a possibilidade de cadastro e reserva, né? A gente estava até conversando antes de entrar aqui e o último concurso foi em 2010, né? Então, é possível, né, Douglas? O que você acha de termos nomeações além do número de vagas imediatas? É, a gente estava conversando... O concurso da CVM, o último certame aconteceu em 2010, né? Então, ainda pela ESAF, que organizou o último concurso, e eu me lembro, como eu estava me preparando ainda para conseguir ser aprovado, eu fazia as questões da CVM e sempre foi um órgão a ser que me chamou a atenção, pela remuneração e pelo padrão das questões, né? Então, os alunos que vêm se preparando ali para concursos top, como a área fiscal, a área de controle, enfim, a CVM está no mesmo patamar, tá? E respondendo o que a Marcela perguntou. Pessoal, levando em conta que o último certame foi em 2010, a gente pode acreditar, assim, em nomeações do canal de reserva, tá? Isso aí é perfeitamente possível de acontecer, né? E também é uma ótima oportunidade para a galera que não quer sair do Rio de Janeiro ou quer trabalhar ali no Sudeste, é um baita concurso, né? Importante você avaliar se é um baita concurso para você, né? Muitas vezes um edital é simplesmente um edital, não necessariamente uma oportunidade. Então, fiquem atentos a esse detalhe. E aqui, galera, a gente detalhou para vocês uma cláusula de barreira, né? Além da quantidade máxima de aprovados ali, para você ter a sua discursiva corrigida, você precisa estar até determinada classificação, seja na ampla, seja PCD ou negro, né? Lembrando sempre que se não houver quantidade de aprovados, né? Em PCD e negros, essa quantidade se reverte para a ampla. Então, aqui, por exemplo, no perfil 1, a gente vai ter 35 discursivas na ampla concorrência, 5 para PCD e 35 para negro. E o edital é bem claro, se você não tiver a sua discursiva corrigida, você está automaticamente eliminado do concurso. Quer fazer algum comentário, Douglas, em relação a essa cláusula aqui? Não, é bem legal para o... Até a gente vai adiantar esse assunto, é que por mais que tenha ali um quantitativo específico de discursivas que serão corrigidas, né? O aluno, de imediato, já vai fazer a questão discursiva junto com as provas objetivas, tá? Então, ou seja, você vai ter condições de dentro ainda do certame você mandar bem na objetiva e na discursiva e depois, conforme as suas notas, você ter a sua discursiva corrigida, né? Perfeito. E aí, aqui, galera, é a parte burocrática que é muito importante, né? Eu costumo considerar essa inscrição aqui a primeira etapa do seu concurso, além de você ler com muita calma o que é a regra do jogo, é você não perder de jeito nenhum o prazo da inscrição, né? Então, a inscrição aqui é de R$145, ela começa dia 30 de janeiro e acaba dia 6 de março. Mas aí, aqui, vem uma observação em negrito. Não é até meia-noite, dia 6 de março. É até 16 horas. Então, assim, se possível, já faça no dia 30, já pague no dia 30 pra você não ter problemas em relação a isso. E também, esses perfis que a gente tá avaliando aqui, qual que é a formação que você precisa pra poder concorrer, né? E tomar posse. Dos perfis 1, 2, 4 e 5 que nós vamos fazer, especificamente pra eles, você pode ter qualquer formação. No perfil 3, você precisa ter o diploma aí de contabilidade e o registro no CRC. Os outros perfis também, que, apesar de a gente não fazer, é importante você conversar com o seu guruja, porque, se vocês avaliarem o edital com calma, vocês vão ver que os conhecimentos básicos são iguais e, normalmente, tem uma disciplina ou outra que faz diferença. Então, pode ser que você, conversando com o seu guruja, no seu nível ali em cada disciplina, você consiga avançar bem com a gente combinando o pós-edital de um desses perfis que a gente vai fazer com o seu objetivo final. Até, Marcelo, o Brunão aí que está acompanhando com a gente, né? Ele deu um bisu ali no... Ele botou ali no chat, né? Nos comentários. Em relação a individualizações que a gente pode fazer, né? Ou melhor, expandir ali a área de atuação para os perfis 6 e 3, né? Exatamente. Um lado conto é que tem justos específicos e pontuais bem simples de se fazer no aprendimento do aluno. Isso aí, um bate-papo com o guruja, ele consegue resolver. Exatamente. Então, o mestre Bruno aí já deu a dica para o perfil 6. É possível você entrar e pedir a adição de contabilidade pública. E o perfil 3, né? Além de você já ter aí a formação em contabilidade, né? Você precisa estudar por fora inglês e sustentabilidade. Estudar por fora em relação a quê? Em relação aos perfis 1, 2 e 4, né? Além disso, você vai ignorar nas nossas metas a atividade estatística. Pronto. Com isso, você safou o perfil 3. E aí, galera? A data da prova. Dia 26 de maio. É um pós-edital grande. Então, como eu comentei antes, é importante você definir com o seu guruja a estratégia de estudo que você vai querer. afinal, são mais de 4 meses dedicados a uma prova em que a gente não vê, né? Pelo menos aqui, em relação à área fiscal e de controle, tantas disciplinas em comum. O perfil 5 já fica bem próximo. A gente tem administração geral, administração pública, AFI e tal. Mas para a área fiscal, vale uma avaliação aí com o seu guruja. E aí, como o Douglas tinha comentado, as provas vão ser aplicadas em dois turnos. Então, no mesmo dia, você vai fazer tanto a prova objetiva como a discursiva, né? Ou seja, você vai precisar ter preparo físico, né? Porque você vai ter que resolver 40 questões de manhã múltipla escolha com 5 opções, mais a discursiva. E aí, aqui, a gente está falando de 2 ou 3 discursivas de até 30 linhas. E à tarde, 70 questões. É um tipo de prova que desgasta, né, Douglas? Desgasta e certamente não foi por acaso que a Fundação Getúlio Vargas colocou a prova discursiva logo na parte da manhã, tá? Né, Marcelo? A gente viu isso aí não em relação a discursivas, mas em relação à estratégia de saber fazer a prova muito latente, muito clara no concurso do ISS Rio. Simplesmente, a Fundação Getúlio Vargas colocou uma P1 bem difícil, que já baixou o moral de muita gente. uma pessoa que não tinha ali um trabalhado emocional, enfim, não estava com um emocional forte, ele já chegou, já saiu destruído da P1 e a P2 estava em tese mais tranquila que a P1. Então, saber fazer prova também envolve muito essa parte emocional. Fora que aqui a gente está falando de 4 horas e meia, né? A gente vê muitas provas discursivas com 3 questões até 30 linhas com esse tempo. E aqui, como eu comentei, você ainda vai ter que resolver 40 questões objetivas. Então, esse treinamento de tempo é fundamental, inclusive, saber escolher as questões que vão ficar para trás. E aí, aqui, a gente começa a detalhar um pouco o que é essa prova objetiva. Já falei um pouquinho, são 40 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos e todas com o mesmo peso. A diferença ali vai ser na distribuição em cada disciplina. E não é no estilo certo e errado e a FGV não costuma ter esse perfil, né? Mas se é Braspe. Então, você vai ter 5 alternativas e só uma correta. E para ser aprovado, né? O que que você precisa? Para ser aprovado, você tem que fazer pelo menos 40% em cada bloquinho. Então, em conhecimentos básicos, você tem que ter pelo menos 16 pontos em 40. E em conhecimentos específicos, você tem que ter pelo menos 28 em 70. Além disso, você não pode zerar conhecimentos básicos que é a estrutura de mercado de valores mobiliários. Você quer fazer algum comentário aqui, Douglas? Não, só assim, vendo ali as notas de corte que a gente está vendo ali, bem dentro do padrão, nada desarrasoado, né? Isso que foi pedido aí pela FGV no edital da CVM, 40% por prova, né? Ou seja, conhecimentos específicos, conhecimentos básicos. Na discursiva, não podendo zerar uma matéria específica da atuação ali que você vai estar exercendo ali na sua, no seu exercício, na função pública que você vai estar exercendo, né? Então, bem tranquilo, pessoal. Nada assustador, nada fora, bem tranquilo. Exato. Então, assim, a chance, né, de você ser eliminado por esses detalhes aqui, eu considero que, como o Douglas falou, bem razoável. A dificuldade está na cláusula de barreira da discursiva. Então, assim, por mais que você seja aprovado, a gente precisa lá avaliar a sua classificação dentro de cada perfil. E a discursiva? A discursiva, ela é interessante porque a banca, ela trouxe uma questão que vai cair, né? A disciplina que ela vai escolher e vai cair aquela com certeza e a outra ela deixou em aberto. Isso para os perfis exceto o perfil 3. Porque o perfil 3, ele vai ter três questões, né? Esse perfil 3, a FGV colocou bastante exigência, né? Tem que ter contabilidade, registro no CRC, a discursiva vão ser três questões e aí, nessa discursiva para o perfil 3, você vai ter que encarar uma questão de inglês ainda. Então, já complementando aí a adaptação, né? Que você vai precisar fazer é que o inglês, apesar de não estar lá em questões objetivas, vai cair aqui uma questão discursiva. Então, você vai precisar estudar. Ela vale 40 pontos. um tópico interessante da FGV é que a gente não percebe uma rigidez muito grande em relação à estrutura, erro de pontuação, erro de grafia. Se for uma coisa, assim, muito repetitiva, você vai ser penalizado, né? Mas ela prioriza mesmo a avaliação do conteúdo. Isso é uma coisa que, para o concurseiro de áreas mais desse tipo, traz uma paz, né? A Sebráspia, ela pontua ali, ó, você errou na linha 1, na linha 2. Aqui na FGV, não. Acertou o conteúdo, provavelmente, você vai levar ao ponto cheio. Isso aí é uma das maiores... Vou falar uma dificuldade, mas dúvida que o pessoal tem, né? Que nunca fez uma questão discursiva, né? É aquela mística de, peraí, o que eu preciso? É só saber o conteúdo ou eu tenho que também saber escrever bem? Então, por isso que é importante. Quando você vai fazer uma preparação pós-edital e a Guru já trabalha muito bem isso, a gente tem que saber o que a gente pode esperar da banca organizadora, né? Para dar o nosso melhor ali e conseguir vencer esses obstáculos, né? E aí, aqui, galera, a gente mastigou para vocês a distribuição de questões por disciplina, né? E também por prova. Para vocês terem uma ideia do peso de cada disciplina, né? Vocês vão ver aí, por exemplo, que a discursiva, ela tem um peso relevante. Então, é algo que você não pode negligenciar, né? E como a gente comentou antes, cada questão vale um ponto. Então, a sua estratégia ali tem que ser pela quantidade de questões por disciplina. Então, aqui, para quem estuda, por exemplo, para a área fiscal, área de controle, né? O que eu entendo que vão ser grandes desafios, né? Essas disciplinas, estrutura do mercado de valores, funcionamento do mercado de valores mobiliários. Porque são disciplinas que a gente não estuda, né? Normalmente, para a área fiscal e controle. Porém, as demais, não. Português, fluência em dados, raciocínio lógico, economia e finanças, contabilidade, auditoria e estatística são disciplinas que, dependendo do seu nível de avanço aí, para essas duas áreas, você consegue safar bem. Então, se você é um aluno aí intermediário, está naquela fase de questões e revisões, o seu desafio nesses perfis aqui está nessas duas disciplinas. Você concorda, Douglas? Exatamente. E um fator positivo é que, além de você ter ali os 40% em cada prova, seja conhecimento básico, conhecimento específico ou discursivo, você não pode zerar lá na parte de conhecimentos básicos a parte de estrutura de mercado, né? Mercado de valores. Exato. Então, são dez questões. Então, para você zerar, você tem que, ou seja, errar as dez, né? Então, pelo menos, teria que acertar uma em dez. Então, a gente já viu aí histórias de... Quando a banca exige a impossibilidade, né? De você não zerar nenhuma questão. São quatro questões. Aí fica bem mais difícil você... Exato. Ganhar aquele pontinho para você conseguir vencer, né? Esse desafio. Exatamente, Douglas. Aqui, nesse próximo slide, a gente selecionou para vocês para mostrar que, de fato, é possível aí você adaptar o seu planejamento, né? Se vocês compararem os perfis um, dois e quatro com o perfil três, como a gente comentou, sai estatística aqui na específica e entra sustentabilidade, né? E na discursiva em inglês. Então, assim, ainda que você queira um perfil que a guru já não vai fazer atividade exatamente para ele, conversa com o seu guru já e vê o que é possível adaptar. E, por fim, aqui, o perfil cinco, né? Eu entendo, Douglas, que esse perfil aqui ele é muito parecido com a galera de controle, né? Tem administração e gestão pública, direito administrativo, AFU, auditoria governamental. Me parece um perfil que a galera de controle conseguiria levar bem, né? Mas precisaria aí encarar estrutura do mercado de valores, que é algo que provavelmente você não estudou. Exatamente. Agora, a gente viu agora com a publicação do CNU, né? Dentro dos vários blocos ali, aquele bloco sete lá, especificamente, o EPPGG, bem dentro também do que os alunos estudam ali para a área de controle, né? Então, é um bate-papo que eu sempre tenho também com a galera. Quando você faz uma preparação regular, seja para a área fiscal, para a área de controle, o seu nicho ali de concursos, ele é muito maior do que aquele que está no seu alcance imediato. Então, você tem possibilidades ali bem legais ao longo da sua história de concurseira para conseguir a vaga, né? No serviço público. E nesse exemplo aí que você deu, a gente já está falando de uma prova que é 5 de maio, a outra é 26, né? E outras estão por vir. Então, é excelente quando isso acontece, né? A gente tem um monte de prova, às vezes, quando fica meio sem prova, o concurseiro fica meio sem motivação. Mas quando a gente tem muita prova, a gente também precisa ter calma para avaliar o que de fato vale a pena encarar ou não. Isso que em 2023 a gente viu ISS Rio e ISS São Paulo ao mesmo tempo, e a loucura que foi na hora de tomar a decisão, né? Nossa, para qual que eu vou? Quero os dois, espera aí, mas é uma do lado da outra, não tem como. Agora a gente vive na mídia. São várias. E aí aqui, um slide motivacional, né? É um baita cargo, a remuneração inicial aí é de 20.924,80. Douglas estava até comentando que já no próximo nível já vai para mais de 22, não é isso? É, quase 23, e essa remuneração teve agora, em maio de 2023, uma atualização. Então, a galera que passar, for aprovada nesse concurso, já vai entrar com um salário atualizado, né? E, como disse a Marcela, um belo salário. Como o nosso amigo Frambá gosta, dá para pagar um belo de um chope, né? Dá, com certeza. E dois aqui, você já chama seu guru já para comemorar. E aí, o que interessa agora, né? O que a gente faz, então, para se preparar para essa prova com a guruja? A gente vai começar esse planejamento de pós-digital na sexta-feira, no dia 26 de janeiro, e as 17 metas futuras, na verdade, a meta 1 é dia 26, e aí a gente vai ter mais 16 metas, além da meta 1, serão sempre disponibilizadas na sexta-feira. E aí, ali, perto da prova, você vai estar chegando na última meta, se tudo caminhar bem, esse é o nosso objetivo. E o pós-prova, Douglas, vai rolar? Onde que vai ser? Pós-prova já virou tradição com a guruja, né? Pô, é bem legal, né? É bem legal, assim. A gente está acostumado a falar com os alunos à distância, e quando tem esse encontro, você trocar aquela energia, conhecer as pessoas ali, olho a olho, né? Conversar, falar da prova, falar mal do examinador, enfim, é bem legal, é bem legal. A guruja que inovou isso aí, e, pô, a galera curtiu demais, e agora virou padrão de qualidade, né? Todo mundo quer fazer pós-prova, mas igual o da guruja, só tem o da guruja. E o top aqui é que a gente vai ter prova em todas as capitais do Brasil, né? Então, já coloca aí no chat qual que é a cidade que você quer, que os chefes já estão até vindo aí, vocês já viram que o Bruno entrou aí na live, e aí a gente já começa a selecionar as cidades, né? O time de Brasília é pesado, Florianópolis também, então, pós-prova, muito possivelmente, teremos. E aí, qual que é o valor, né? O valor é uma assinatura mensal de 297 reais mês, e também aí, fazendo uma referência ao frambar, né? Dá menos de 10 reais por dia, uma fatia de pizza. Então, esse é o valor que você vai pagar pelo pós-edital da Guruja mensalmente. Você quer falar um pouquinho da plataforma, Douglas, como que funciona, né? Para a galera que está assistindo a gente aqui, que ainda não é aluno, está na dúvida. A plataforma da Guruja é um show à parte, né? É um, sem dúvidas nenhuma, sem medo de errar, é um diferencial na aprovação dos nossos alunos aí. Vídeo, os últimos resultados, né? A Guruja está mais do que já consolidada no mercado e os resultados mostram inúmeros, né? O padrão de excelência de como os estudos são conduzidos com a gente, né? Então, dentro de uma preparação pós-edital, o aluno, ele vai acessar a plataforma e toda a rotina de estudos dele, a gente vai conduzir dentro da plataforma, né? E o bacana é que nessa plataforma a gente vai ter ali as funcionalidades para poder acompanhar não só os estudos individualmente do aluno, ver como é que está ali a evolução dele, mas também comparativamente, né? A gente consegue, com as ferramentas que a plataforma disponibiliza, ver como que o aluno está evoluindo em relação àquele nicho que ele está concorrendo, né? Então, dentro de uma preparação para a CVM, a gente consegue estar ali colocando o aluno e vendo o resultado que ele está tendo dentro da concorrência, digamos assim, né? Com quem ele vai estar disputando vaga. E, pô, totalmente intuitivo, né? Bem fácil de estar operacionalizando. E é aquele negócio, a gente às vezes vê muita propaganda, muita coisa, dizendo que um monte de funcionalidades para você colocar em prática é uma dificuldade danada. A plataforma da Guruji é totalmente oposta. Ela é muito intuitiva, bem tranquila e, sabe, foi montada, foi pensada para ser um diferencial entre os nossos alunos. Isso aí, sem dúvida. O Daniel concordou com você aí. A plataforma é sensacional. E ela não só tem uma apresentação muito bonita, né? Vocês estão vendo aí como o Douglas falou, o nível de detalhe, né? Então, por exemplo, em estatística, você consegue ver atividade por atividade, tópico por tópico, quais assuntos você precisa melhorar ou não. E não só isso, né? Esses tópicos que você precisa melhorar não dependem de você para você estudar de novo, né? Os próprios reforços sugeridos já vão trazer essa informação para você revisitar aquelas questões que você errou, os tópicos que você não mandou muito bem. Então, acho muito interessante e como sugestão não usem esse comparativo como algo desmotivacional, né? Hoje a Guru já tem os melhores alunos. Então, assim, se você está um pouquinho atrás não significa que você está mal, né? Você está brigando com os melhores. Vocês vão ver aí um pouco mais à frente as porcentagens de aprovação. Então, a gente não está lidando com aluno que estuda, a gente está lidando com aluno que vai passar, né? Então, esse comparativo é muito importante ser motivacional para você, né? Ser o radar ali dos tópicos que você precisa melhorar. E aí, quais são os diferenciais? Que o pós da Guru já traz para que você tenha certeza que o melhor preparo é aqui com a gente. Como o Douglas falou, planejamento personalizado para cada aluno. E aí, aqui, eu já faço uma ressalva, né? Porque nós temos a data da prova definida. Então, vamos supor que você nunca viu português. Mas, considerando o peso de português ali, a estratégia do planejamento é já ir para a questão e revisão. Isso não significa que o seu planejamento não foi personalizado. Ele simplesmente, no contexto inteiro, não vai ser possível você percorrer PDF a PDF. Mas, em cada disciplina, o seu guru já vai analisar. Fala, ó, a Marcele, em português, é iniciante. A Marcele, em estrutura do mercado, ela é top. E assim, ele vai analisando em cada disciplina. E não só isso. Na discursiva também, a gente costuma ter aí mais de uma opção para você definir a estratégia de estudo. Quer falar um pouquinho sobre as atividades, a duração delas? É, e dentro dessa ideia de personalização, para quem não é aluno da Guruja ainda, não sabe, antes da gente montar o seu planejamento, você tem todo um passo a passo para ter o seu planejamento disponibilizado, né? Montado, digamos assim. Então, você vai ter acesso à plataforma para preencher ali o seu conhecimento prévio nas matérias, porque para a gente montar ali um planejamento pós-edital dentro da individualidade de cada aluno, é necessário conhecer um aluno antes. Então, antes de você começar a estudar com a Guruja, para a gente ter realmente um planejamento dentro da sua realidade, você vai preencher para a gente na plataforma um pouco das suas características, né? Seja em relação à carga horária que você consegue cumprir ao longo das semanas, seja em relação ao seu conhecimento prévio nas matérias, como a Marcella disse, e depois de preenchido isso tudo aí, o Guruja vai usar a expertise dele para montar o melhor planejamento para você. Não adianta nada você ser muito bom nas matérias A, B e C, tá? Bem, mais ou menos, nas matérias E e F, e você querer estudar muitas matérias que não valem mais pontos no contexto do edital. Então, essa junção de ideias, que é um dos diferenciais da Guruja, né? A gente usa a nossa expertise na hora de dizer o que você vai ter que estudar ali dentro do planejamento para você chegar forte e competitivo no dia da prova. Isso. E apesar do desafio ser grande, a gente vai degrau por degrau, né? Então, um outro diferencial da Guruja são as atividades curtas, né? O ideal aí é a gente sempre monta atividade para que vocês cumpram em até uma hora e meia. Isso faz com que você tenha contato com todas as disciplinas em todas as metas e você tem aquela sensação de que está avançando, né? Às vezes, ficar seis horas num único assunto não é eficiente. Às vezes não, eu acho que sempre. Então, essa coisa da atividade curta é muito interessante e isso vai também na linha da bateria de questão selecionada. Porque para que você seja cirúrgico no seu estudo, já vai vir para você, olha, resolver esse caderno aqui para estudar esse assunto. Isso facilita demais, né? Porque você não vai resolver várias questões do mesmo tópico, você não vai resolver questões que não fazem sentido. Muitas vezes, vocês questionam, poxa, mas essa questão aqui é polêmica, por que está nesse caderno? Ela está no seu caderno porque é uma questão FGV e a FGV é polêmica, né? A gente não pode trazer para você apenas questões que abordam ali de forma lineal que o PDF traz, né? Então, nosso objetivo de trazer questões polêmicas e às vezes até questões anuladas é que vocês veem o perfil da banca, entendeu? Então, vocês vão traçar e falar a FGV, ela definiu isso e é isso que você vai levar para a prova. Os nossos bisus são cirúrgicos, entendo que isso aqui é um diferencial gigante, principalmente para quem tem dificuldade de elaborar o seu próprio material de revisão. Aqui, eu acredito que seja um grande ponto de partida, inclusive, né? Principalmente em pós-edital que o seu tempo é mais escasso ainda. Essa análise de desempenho em tempo real, né? Os reforços mesmo, assim, a dinâmica dele eu acho muito massa. Por exemplo, vamos supor que você está com 60%, daí a média da galera era 70%. Então, pô, você precisa melhorar. Entrou mais gente, essa média diminuiu, daí agora você não precisa melhorar. Então, o reforço, ele não é algo estanque, né? Assim, ele é muito dinâmico em relação a cada aluno que está preenchendo. Então, reforço é uma coisa que você não pode ignorar, né? Ele é um retrovisor, assim, para o que você já estudou e você precisa aperfeiçoar. Em pós-edital, nem sempre a gente consegue, né? Isso vai depender muito do seu nível de avanço e do tempo que você tem. Essas lives exclusivas que a gente faz, tanto trazendo estratégia de estudo, como também lives das discursivas, estarei com vocês aí nesse desafio. Espero que eu consiga mostrar para vocês que não precisa ter o dom da escrita para mandar bem na discursiva. Ao longo do caminho, vocês vão perceber que acontecem imprevistos, é natural isso, mas a gente tem ferramentas para que você consiga avançar sem uma sensação de grande atropelo de conteúdo. Então, mais à frente, a gente vai comentar sobre atividades prioritárias, atividades SOS. E aí aqui, Douglas, essa parte de legislação, e-book, o que você tem a dizer sobre esses itens? Só um adendo, um dos últimos pões edital ali que a Guru já fez, que foi para o ISS São Paulo, eu tive o prazer de aprovar não só um aluno, mas também um amigo meu, que foi o Diogo, o Diogo Turno. O Diogo, conversando com ele, depois a gente fez uma live do aprovado que é sensacional, você contar a história de um aluno que estava na batida, estava nos estudos e consegue realizar o sonho de conseguir ser aprovado para o concurso que ele almeja, nossa, é muito bacana. E ele comentou comigo, em relação a, não só comigo, mas também na live, em relação às nossas baterias de questões, em relação à seleção que nós fazemos. Ele veio de outra consultoria para estudar com a gente, para fazer o pós com a gente, e ele falou, cara, o trabalho que vocês fazem para selecionar as questões ali que vocês propõem para os alunos de fazerem é sensacional. Ele falou, Douglas, cara, eu pegava ali as baterias de questões para fazer, você realmente percebia que as questões, elas realmente foram analisadas para você, para, antes de colocar para não fazer. Então, galera, o trabalho que a Guru já faz é muito maior do que, esses que vocês veem, esse que vocês veem aqui na, dos gurujas que atendem aos alunos, a gente tem uma equipe gigante por trás que faz todo um trabalho de análise dos materiais, de seleção das questões que vocês vão fazer, enfim, então, é algo realmente, assim, forte e estruturado para entregar o que tem de melhor para vocês, tá? Então, só complementando, a gente tem as lives exclusivas, igual a Marcelo falou, a legislação abesurada que, basicamente, a gente vai auxiliar o aluno, né, na leitura da literalidade da norma, né, da lei seca, então, os arquivos de legislação abesurada são a letra da lei com os grifos ali dentro do que a Guru já acha mais provável de, não só de ser cobrado, mas a ideia chave de cada dispositivo, os e-books de jurisprudência que vem fazendo cada vez mais, mais, mais sucesso, né, a gente faz uma espécie de compilado das principais, dos principais julgados ali, das principais jurisprudências relacionadas a, a, a algumas matérias, notadamente direito funcional administrativo, né, que a gente tem feito bastante, tributário não é o caso, tá? A critério de relevância, quando você acessa ali a plataforma, você vai ter a sua meta disponibilizada, né, na plataforma, você começa a seguir ali um planejamento pós-edital com a Guruja, dentro das atividades que você vai executar em cada meta, a gente vai dizer pra você o critério, o nível de relevância de cada uma daquelas atividades, pessoal. Então, isso até é um facilitador na hora de você estar com um tempo apertado, como a Marcele falou, em relação a imprevistos, em relação a contratempos, então, esse apontamento que nós fazemos, né, em relação ali ao critério de relevância bacana, pra poder numa estratégia ali de priorizar o que é mais importante, o critério de relevância vai ser um excelente parâmetro pra isso, tá? Atividades prioritárias, mais uma ferramenta que a gente tem pra resgatar, pra trazer esse aluno que não conseguiu ali, ou não tá conseguindo cumprir todas as metas, essas atividades prioritárias, a Guruja, mais uma vez, ela faz um trabalho dentro ali de um ciclo de metas, normalmente, as três ou quatro, né, as últimas metas, né, a gente filtra e a gente vai indicar pro aluno ali que tá atrasado dentro de um critério de relevância, o que é imprecedível pra ele fazer, o que é dispensável e o que é recomendável pra ele fazer, né, então, indispensável, recomendável e dispensável, né, então, isso aí é mais uma ferramenta que a gente usa pra tá trazendo o aluno até o dia da prova ali em condições de chegar lá e mandar bem na prova, né, e por último, até como o Frambar falou uma vez, né, a atividade SOS seria ali a última abezeta 5 que a gente dá por causa de atraso, que é um resumão ali dos principais tópicos de cada matéria que também vai na última, na última meta, na última semana, pra trazer o aluno que tá ali não conseguindo cumprir tudo pra também deixar ele em condições de mandar bem no dia da prova, então, diferenciais que já estão consolidados e que foram pensados ali realmente pra ajudar e fazer a diferença, né. Isso, e são tantas ferramentas, né, que acho que é importante pra você que ainda não entrou na plataforma, é ter uma clareza do que é a relevância e o que é a atividade prioritária, né, a relevância, ela vai desde o começo do planejamento, como o Douglas falou, e ela considera a importância daquele assunto pro seu edital. Atividade prioritária, como assim eu tenho uma atividade dispensável, então pra que que ela tá no meu planejamento, né, se eu tô atrasada aqui, você ainda coloca um negócio que eu posso dispensar? A lógica disso aqui é assim, provavelmente essa atividade ou ela tem uma relevância menor, ou ela já foi abordada em outras atividades, então você que tá no sufoco ali não vai ter tempo de revisar ou rever aquele assunto. então essas atividades prioritárias, elas complementam a relevância, né, não é que uma exclua a outra. Acho que é importante você ter claridade disso, pra que quando você tiver no sufoco ali do atraso, espero que isso não aconteça, mas se tiver, que você faça um bom uso, né, dessas, dessas ferramentas. E aí, aqui um pouco mais dos nossos diferenciais, né, a gente até comentou um pouco antes, em relação às nossas atividades curtas, né, que fazem com que você não perca atenção ao que tá sendo estudado, né, e o fato de a sua atividade demorar aí 90 minutos faz com que você consiga percorrer todas as disciplinas dentro da meta, né, então não vai acontecer de ficar três semanas, por exemplo, sem ver uma disciplina que vai tá no seu edital. Quer complementar algum detalhe aqui, Douglas? Essa parte que a Guru já pensou e colocou em prática de colocar atividades mais curtas, objetivas, né, isso aí, pô, sem dúvida, sensacional, porque quando a gente tem um volume muito grande de assuntos pra estudar, o que é o caso de concursos top, como esse da CVM, você tem que gerar conteúdo, então não adianta você tá vendo uma matéria, duas, no máximo por dia, porque você não vai conseguir fazer aquele giro de conteúdo e ter ali um processo de memorização que seja efetivo, né, então essas atividades mais curtas, mais assertivas, elas ajudam demais nesse processo que você tá evoluindo ao longo das semanas e sempre gerando conteúdo, gerar conteúdo que eu falo é tá fazendo várias atividades e várias matérias porque isso vai te ajudar a reavivar na memória conceitos que já foram estudados há bastante tempo e ajudar na consolidação do conhecimento, digamos assim, né? Perfeito. Aqui a gente trouxe pra vocês a ilustração, né, do que que seria essa atividade prioritária. Antes de entrar na plataforma, era uma indicação com cor, né, hoje a gente já usa símbolos, mas a ideia é você perceber o que é essa atividade prioritária, né, como o Douglas falou, a gente tem atividades dispensáveis, as desejáveis e as indispensáveis. Então, assim, as indispensáveis são aquelas que você precisa executar. E a atividade é COS, né, que é o que você não pode pra prova sem saber, né, a gente até coloca uma boiazinha que é pra você se segurar e chegar lá na prova com um fôlego. E aí, aqui, pra mostrar que tudo isso que a gente tá falando, que você vai estudar com pessoas que vão passar na prova, que o nosso planejamento é o melhor, a gente vai trazer pra vocês os nossos resultados mais recentes. Alguns deles, né, porque a Guruja, com muito orgulho, já traz aprovados aí desde Santa Catarina pra analista, então a gente nem vai apresentar pra vocês todos. A CEF, a CEF, a CEF aqui em Santa Catarina, você chega lá na regional de Florianópolis, metade da regional ali dos analistas foram alunos da Guruja, é incrível, é incrível. Então, a Guruja é a que mais aprova na área fiscal e a gente pode provar. O que a gente faz pra provar não só os servidores, né, que ocupam todos esses setores aí, a gente traz o nome desses alunos, né, nomes, classificações, muitos em pódios, primeiro, segundo, terceiro lugar, 45% a gente teve de aprovação na Secretaria de Fazenda aí de Minas Gerais, que a galera tá tomando posse essa semana, inclusive, numa correria insana, então a correria ela vai até o dia da posse, né, será que vai dar certo a perícia, não vai, então a gente aprovou aí 45% das vagas. Rio de Janeiro, grande orgulho pro nosso amigo Eduardo Frambá, muito perigoso, apesar de muito perigoso, a gente aprovou 62% das vagas, né, então, 10 entre os 13 primeiros, então, são resultados assim que, não só pra equipe, mas pra você que tá vendo aqui, é pra trazer a segurança de que o nosso planejamento não é feito na correria e de forma negligenciada. Mato Grosso, remuneração boa, né, Douglas também, quase 44% das vagas, e aí os nossos alunos trazem os depoimentos, né, não pretendo tomar o tempo de vocês neste momento aqui com os depoimentos, mas se vocês estiverem lá no nosso Instagram, tem detalhado, eu como concurseira gostava muito de ver o que os aprovados faziam, né, pra serem aprovados e vocês vão ver que tem histórias diversas, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que não trabalham, tem pessoas que são mais velhas, tem pessoas que são mais novas, tem pessoas que nem terminaram a faculdade, já começaram a estudar, tem pessoas com filhos, então, assim, tem pra todo jeito, né, mas algumas características se repetem e recomendo, assim, que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Nesse caso aqui específico, todas estudaram na Guruja, já é um ponto em comum. Então, aqui, ó, você consegue ver todas as nossas lives aqui no seu canal, então, se você tá aqui pela primeira vez, já se inscreve, deixa o seu like, comenta aí se você gostou do que a gente tá apresentando pra você da CVM e inscrições abertas, é hora de colocar o pontapé pra esse pós-edital da CVM, né, avalie bem, é um baita concurso, se você quer ficar no Sudeste, se você tem afinidade aí com essas disciplinas, se você acha que é um projeto interessante, estão aí as inscrições abertas, né, lembrando, a primeira meta é dia 26 de janeiro, vai sair na sexta-feira, e a gente vai ter dezessete metas, e a assinatura de duzentos e noventa-sete mensais, falei tudo, né? Tudo e mais um pouco, pelo que a Guruja oferece, pelos diferenciais que a Guruja proporciona na preparação dos nossos alunos, vale e muito o investimento de duzentos e noventa-sete em reais mensais, esse preço bem abaixo do de mercado, e digamos que é inversamente proporcional à qualidade que a Guruja proporciona aos alunos, então, a qualidade é assim, acima da média, os resultados, ali foram o que, cinco, seis slides que você colocou só de figuras que estavam ali com nossos resultados, então, vale muito o investimento, e se você almeja ali a vaga, a aprovação, não só na CVM, mas no concurso que você tem o sonho ali de ser aprovado, sem dúvida, a Guruja vai te ajudar nesse projeto de vida, né, a conquista do cargo público ali, sem dúvidas, é um projeto de vida, né. Com certeza, Douglas. Bom, pessoal, aí está o QR Code, vocês conseguem também, coloquei o link aqui no chat, caso vocês prefiram acessar pelo link, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa sanar desde já, né, vou passando aqui, Douglas, você vê também alguma que a gente deixou para trás, deixa eu passar aqui, Daniel Coelho perguntou, por qual material vai ser o estudo da parte de conhecimento de mercados e capitais, não vi nenhum material no estratégia. Daniel, a nossa equipe está analisando cada tópico, né, então, todas essas orientações de qual material, o que você vai precisar contratar, vão estar na meta 1, beleza? Helena comentou aqui, ó, tem um fator que ninguém está falando, que pode influenciar na escolha dos concursos, sairão BCB, STN, APO, provavelmente haverá choque de data, outras oportunidades, boas oportunidades também, que o concurseiro vai precisar definir uma estratégia, né, se você fosse concurseiro, você ia tentar conciliar tudo? Com certeza não, porque quem quer abraçar o mundo vai deixar as oportunidades escorrerem entre os dedos, né, é muito legal, Marcelo, esse fato, né, a gente está vendo ali um monte de concursos acontecendo ao mesmo tempo, e quem está estudando quer resolver logo a vida, é normal, é normal, você tem uma rotina do seu dia a dia que já é puxado e ainda você tem que arrumar tempo para conseguir estudar em alto nível, quem é que não quer deixar logo essa vida de concurseiro e aproveitar a vida, né, só que é muito importante você fazer uma análise individual da sua realidade, né, se você vem estudando para uma área de concurso, por mais que você tenha ali a ideia de aproveitar essa, essas matérias que você vem estudando, na hora de você bater o martelo se você vai ou não fazer algum outro concurso, pô, é fundamental você analisar ali as matérias que não só você vem estudando com aquelas que serão cobradas no concurso que você vai fazer, e para isso trocar uma ideia com o teu guru já é fundamental, porque quem está emergido ali nos estudos naquele dia de estressante não vê detalhes que o teu guru já ali de fora já tem uma expertise legal, vai te dar um toque e vai te dar o caminho das pedras, digamos assim, então é fundamental calma para não querer se perder, para não se perder ao longo desse processo, porque isso aí você vai atrasar o teu tempo de concurseiro, quanto mais você ficar desviando o foco, mais difícil vai ser para você deixar essa rotina estressante, digamos assim. Uma pergunta que foi recorrente ali, Marcelo, que eu vi é em relação ao número de atividades de cada meta, isso aí vai dentro do que é aquilo que a gente conversou lá no finalzinho, em relação ali à individualização do planejamento, não tem número amarrado, não tem número fixo de atividades em cada meta, o que a gente tem é que são 17 metas, o volume de atividades que o aluno vai cumprir dentro de cada uma das metas vai depender do perfil dele, então se ele for um aluno mais avançado, ele vai ter atividades relacionadas mais à revisão. Além disso, por mais que o aluno tenha um perfil avançado ou intermediário, a gente ainda pode elevar a carga horária dele com as atividades extras, então esse volume de atividades depende muito e varia de aluno para aluno, não existe um número fixo, né? Exato, mas assim, já adianto, não vai ser uma meta com 16 atividades, né? Então, é importante saber que provavelmente você vai ter que aumentar a sua carga horária se você estiver neste cenário. Pedro, meu aluno, Pedro, legal que você está aqui ao vivo com a gente, minha dúvida é se faço analista ou inspetor. Olha, para, deixa eu até ver aqui, para inspetor, inspetor e analista, perfis 1, 2 e 4, é a mesma ementa, né? Então, no fim das contas, se você tiver em dúvida entre esses perfis, é você ver, talvez, as chances que você tem com relação a cadastro de reserva, as atribuições do cargo, porque o estudo vai ser o mesmo, né? E o perfil 3 aí, se você poderia, né, concorrer, acho que são itens que você pode avaliar para decidir se faz analista ou inspetor. Tem gente sua aí também, ó, Bruna, Douglas, meu gruja querido, se não tivesse animada para a FT, esse pode ser uma boa. Já gostei da Bruna, está determinada, entendeu? Ela vai dar um cavalinho de pau para tentar encarar aqui a CVM. Bruna, já combinamos, né? Dia 17 do 1, ela começa com o gasto total, né, para fazer o FT. Isso aí. Ó, agora, tomara que os chefes estejam ouvindo a gente aí, ó, sugestões de pós-prova. Porto Alegre São Paulo, Manaus. Poxa, ninguém quis Brasília, dificultou minha logística aqui. Vamos ver aqui. Vanessa, abraço para você, Marcelo e minha gurujinha. Ó, estão na escuta, estão na escuta, hein? Manaus, às vezes, tem chance. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre BNDES, PASEM, né, todos esses editais, quando são publicados, a gente avalia se a gente tem equipe, né, para disponibilizar para vocês atividades no padrão que a gente entrega em todos os planejamentos. Então, essa avaliação é feita com o edital. ver se eu... Ó, mais um aí, mais um que está na escuta também. Resultado de São Paulo sai à meia-noite, logo mais a comemoração. Manupinho, quantas atividades tem em cada meta? É mais uma aí da linha do que o Douglas comentou. Em relação a... Depender do padrão, né, melhor, do perfil de cada aluno, né? Não tem um... O que é fato é que a gente precisa de uma disponibilidade elevada, né? Pós-edital é correria, não tem como. A gente tem data de prova definida, gerar conteúdo e estudar tudo que for novidade até lá. Então, bem ou mal, você vai precisar de uma carga elevada. agora um número fixo de atividades não existe, vai depender do perfil de cada um, né? Exato. E o que vem para facilitar ainda a vida da galera, entre aspas, é que o pós-edital é um pouco mais extenso, né, do que o normal, né? Então, é mais fácil você contornar ali imprevistos, contratempos, ao longo dessa caminhada com um volume de atividades menor, digamos assim, né? Você tem tempo para estar tocando ali o seu dia a dia e estar apagando menos incêndio, digamos assim, né? Porque pós-edital você está suviando os quando tenta fazer coisas, você tem um volume de atividades para fazer, você consegue até se dar uma, deixando a sua rotina menos bagunçada para depois você acabar o pós-edital, você volta à vida normal, né? É desse jeito mesmo. A Laura perguntou aqui, assinando até dia 25, dá para iniciar as metas de 23? Sim, dá, né? Vai ficar um pouco no laço ali para você conversar com o seu guruja, mas sim, você consegue. Daniel Coelho colocou aqui, todo dia manda um e-mail diferente para o meu guruja falando que desistiu de determinada prova para fazer outra. Pô, Daniel, assim, é seu aluno? Não. Daniel, você tem, conversa a conversa com o seu guruja aí, coitado, está recebendo um monte de mensagem, mas é muita oportunidade mesmo e essa orientação aqui é cuidado para não se perderem, definam uma estratégia e sigam. Eu acho que uma ideia base que deve ser analisada independentemente da situação é se você já começou um processo de preparação, seja para a área fiscal ou para a área de controle. Se você já está do meio para frente, para você desviar o foco é muito complicado, né? Tem que ser uma situação muito pontual, então é interessante você dar uma analisada aí, porque se você finalizar esse projeto, você já passou da metade, vai abrir um leque de oportunidade gigantesco na sua frente. Então, ah, saiu o CVM agora, mas está para sair Bacen, está para sair vários outros certâmetros bem legais. Então, imagina, é uma oportunidade que você não deixa passar, mas você, não era para você, para você lá na frente estar pegando outras tão boas quanto. Exatamente. Ó, mais um lugar confirmado aí, Floripa, eu garanto. Bruno já confirmou Floripa. Floripa é top. Pedro, migração para esse pós disponível quando na plataforma? Você consegue já indicar, editar lá o seu perfil que você deseja iniciar o pós-edital, aí você precisa escolher se você quer 1, 2, 4, né, que é a mesma ementa, ou o perfil 5. Mas a sua meta mesmo só vai estar disponível para você no dia 26. Então, provavelmente ali no dia 25, seu guru já vai inativar o seu planejamento que está ativo e vai montar o seu planejamento para você começar a meta 1 no dia 26. Weber, fiz minha inscrição, mas ainda não estou conseguindo acessar a plataforma. como proceder? Weber, você vai receber um e-mail para você criar o seu login, sua senha, e aí ali você entra na grande viagem da plataforma, né, que é o onboarding. E aí ali você vai definir o seu nível, preencher as suas informações, é dessa forma que você vai acessar, beleza? Você vai receber aí um e-mail. Deixa eu ver, acho que sanamos as dúvidas. Douglas, você viu alguma que eu abandonei? É, basicamente, em relação a... se repetem, né, são dúvidas pontuais ali que eu acho que vale muito mais uma conversa com o Guruja, né, porque não tem uma resposta padrão para tudo, né, é dentro da individualidade de cada um, então o Guruja que está acompanhando ali o aluno já conhece, então é legal fazer esse... esse contato com o seu Guruja para trocar uma ideia. Certamente o Guruja ele vai te orientar da melhor maneira possível. Exato. O Ralf colocou uma dificuldade aqui, não está conseguindo fazer a aquisição, diz que não há Guruja cadastrado para a área selecionada. Ralf, faz o seguinte, manda um e-mail aqui para contato arroba guruja ponto com ponto BR para a gente analisar a sua situação. Bom, pessoal, obrigada você que assistiu aqui ao vivo com a gente esse lançamento dessa turma da CVM. Vai ser um desafio e tanto acompanhar vocês aí como comentei, estarei com vocês como Guruja e também na discursiva. A gente vai aí para... Vamos superar esses 62% do Rio de Janeiro, né, que... Pô, o Eduardo está majoritário nessa porcentagem. Então, vamos tentar superar esses 62%. Obrigada pela sua atenção, pela confiança que você tem no trabalho que a gente faz aqui na Guruja. É um trabalho sério, apesar da leveza que a gente apresenta as ferramentas. Não são ferramentas triviais, né, como o Douglas falou, envolve uma equipe bem grande, né, somos duas pessoas aqui apresentando, mas tem inúmeras aqui definindo quantas atividades, quais são as atividades, qual a discursiva e por aí vai. Então, muito obrigada mesmo e bons estudos para você que decidir encarar esse pós-digital. Grande abraço, galera. Um prazer sempre falar com vocês todos aí.